Olha esse bar lotado Eram os cabos, de dois coraços quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidados Eram os cabos, de dois coraços quebrados E de tão apaixonados, misturamos os pedaços Como é que pode, ficar tão bem encaixado Dois coraços misturados Olha esse bar lotado, você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados, precisando de conserto Querem encontrar abrigo, no colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Eram os cabos, de dois coraços quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado Eram os cabos, de dois coraços quebrados E de tão apaixonados, misturamos os pedaços Eram os cabos, de dois coraços quebrados Eram os cabos, de dois coraços quebrados Eram os cabos, de dois coraços quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidados Eram os cabos, de dois coraços quebrados 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 Misturamos os pedaços Como é que pode, ficar tão bem encaixado Dois coraços misturados Como é que pode, ficar tão bem encaixado Dois coraços misturados Eram os cabos, de dois coraços quebrados Eram os cabos, de dois coraços quebrados